Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao MedeCanal. Hoje a gente continua com as nossas vídeo-aulas de imunologia e eu finalmente vou falar um pouco sobre inflamação. Um assunto que tem sido muito pedido aqui no canal. Muita gente tem enviado comentários e mensagens perguntando quando que a aula de inflamação ia ser publicada. E eu demorei um pouco a publicar essa aula porque além de ter passado por um período com muito pouco tempo o assunto inflamação é um assunto que está discutido nos livros de forma muito pouco prática, muito pouco simples. Está bem dificultado o entendimento desse assunto nos livros de imuno. E eu quis simplificar o assunto para vocês e trazê-lo de forma que vocês consigam entender a importância desse assunto e consigam entender o processo inflamatório como um todo. Que vocês consigam entender o geral do processo da inflamação. Por que ela acontece e como que se dá a interação entre os vários fatores para gerar o processo inflamatório em si. Por isso o meu objetivo aqui, mais do que tudo, é que você entenda o quadro geral da inflamação. Bom, mas o que é inflamação? Quando a gente fala em inflamação, a gente imediatamente pensa naqueles cinco sinais, que são os sinais cardinais ou flogísticos da inflamação, que são os sinais clássicos que aparecem quando a gente tem um processo inflamatório. Você se lembra quais são eles? Sim, a gente está falando daqueles cinco sinais clássicos da inflamação, que são o calor, o rubor ou vermelhidão, o tumor ou edema, ou inchaço, a dor e a perda de função. Mas você sabe por que esses sinais aparecem na inflamação? E afinal, qual que é o objetivo da inflamação? A inflamação nada mais é do que uma resposta do tecido a uma injúria, a uma agressão que aquele tecido está sofrendo. A resposta inflamatória é inespecífica, até porque ela se utiliza basicamente dos elementos da nossa imunidade inata, que é inespecífica, porém ela é uma resposta muito potente. Então a resposta inflamatória é uma resposta do tecido a uma agressão que esse tecido está sofrendo. E isso pode ser uma lesão daquele tecido, ou pode ser uma invasão daquele tecido por um micro-organismo, por exemplo. E aí o grande objetivo da inflamação vai ser recrutar elementos, elementos do sistema imune principalmente, para aquele local onde está acontecendo uma infecção, onde está acontecendo uma lesão, para que esses elementos ajudem a combater aquela situação anormal que está acontecendo ali. Então a inflamação nada mais é do que um sinal de alerta que vai atrair para aquele local ali onde está acontecendo alguma coisa de errado, ele vai atrair células e vai atrair moléculas que vão ajudar ou a combater o patógeno que está ali ou a reparar aquele tecido que foi lesado, que foi danificado de alguma maneira. De forma que o grande objetivo final da inflamação é reparar o tecido lesado e combater o patógeno que está invadindo ali aquele tecido. Todo o processo inflamatório está baseado nesse objetivo. Tudo o que acontece na inflamação, ao final das contas, serve para isso, para atrair células e moléculas para reparar aquele tecido e combater o invasor que está naquele tecido. Todas as mudanças que acontecem durante o processo inflamatório, eles vão ser desencadeados através de substâncias químicas, através de mediadores químicos que vão ser liberados ali no tecido a partir da lesão, a partir da invasão que acontece naquele tecido. E esse processo iniciador da inflamação, ele acontece principalmente através dos macrófagos. O macrófago vai ser ativado quando ele reconhece partículas estranhas ali naquele local e esse macrófago ativado vai começar a secretar substâncias químicas, mediadores químicos que vão então agir, ocasionando todas as modificações tecidoais que geram a inflamação. Além dos macrófagos, outra célula que tem uma participação importante na iniciação da inflamação são os mastócitos. Os mastócitos são células que contêm grânulos no seu interior. Esses grânulos contêm estamina, que é um importante mediador inflamatório e aí, de acordo com o estímulo que esse mastócito vai receber, ele vai liberar essas estaminas, que são substâncias que também têm um papel importante na inflamação. Bom, como eu disse, a inflamação, ela se trata de uma forma de trazer para aquele tecido células e moléculas que vão ajudar a combater aquela situação anormal que está acontecendo naquele tecido. Para isso, a gente vai ter principalmente mudanças vasculares, a gente vai ter mudanças nos vasos sanguíneos que estão chegando ali naquele local onde está acontecendo um processo anormal, um processo que gera, então, uma resposta inflamatória. E vão acontecer, basicamente, quatro mudanças nos vasos sanguíneos que estão ali nesse tecido. Todas essas mudanças, como eu disse, elas são desencadeadas pela presença daqueles mediadores inflamatórios que vão estar sendo liberados pelos macrófagos, principalmente. A primeira mudança é uma vasodilatação. Então, no local onde está acontecendo uma inflamação, esses mediadores químicos liberados vão acabar causando uma vasodilatação local. A vasodilatação tem como objetivo trazer mais sangue ali para aquele local. Se tem mais sangue circulando naquele local, também vai ter mais células e moléculas que estão na corrente sanguínea chegando naquele local. Ora, se eu tenho uma vasodilatação local com mais sangue chegando, é só a gente pensar. O sangue é vermelho e aí ele está chegando mais naquele determinado local. E é isso que vai causar o primeiro sinal da inflamação, que é o rubor, que é a vermelhidão local devido ao maior afluxo de sangue ali naquele local. Além disso, o sangue, que é um líquido quente, e ele está chegando mais ali naquele local, ele também vai provocar o calor. E aí a gente já tem dois sinais da inflamação. E vale lembrar que essa vasodilatação, além de aumentar o fluxo para aquele local, faz com que o fluxo naquele local fique mais lento. O sangue passa mais lentamente, de forma que fica possível com que as moléculas e células que estão passando por ali, passem de forma mais efetiva, através do vaso para o tecido. Além disso, a gente vai ter um aumento da permeabilidade daqueles vasos, de forma a permitir com que as células e moléculas saiam mais facilmente do vaso para dentro do tecido. Esse aumento da permeabilidade vai fazer, então, que, além de células e moléculas, saia mais líquido do vaso para o tecido. Essa saída de líquido do vaso e esse acúmulo de líquido no tecido vai causar o terceiro sinal da inflamação, que é o edema, que é o inchaço, que é o acúmulo de líquido no tecido extravascular. E, além disso, esse edema vai provocar a compressão de terminações nervosas que existem ali naquele local. E essa compressão de terminações nervosas vai levar ao quarto sinal, que é a dor. Além disso, outra reação vascular muito importante que acontece no local da inflamação é que você vai ter a liberação de fatores de coagulação, fatores esses que, além de servirem também como mediadores inflamatórios que vão ter ações no processo inflamatório, eles também vão provocar a coagulação de microvasos ali naquele local, também com o intuito de isolar aquele local. Essa microcoagulação serve justamente para impedir que aqueles vasos possam acabar transportando o agente causador daquele processo ali, que ele possa entrar nesse vaso e se espalhar para outros pontos do organismo. E, por fim, a gente vai ter a chamada ativação endotelial. O endotélio, que forma a parede desses vasos sanguíneos ali do local inflamado, eles vão passar a expressar as chamadas moléculas de adesão. E isso vai ser muito importante justamente para atrair as células ali para o local da inflamação. E as células que são atraídas para o local da inflamação são os monócitos, que estão na circulação, mas quando chegam no tecido se transformam em macrófagos, mas principalmente os neutrófilos, que vão ser os principais agentes do processo inflamatório. O neutrófilo, ele chega no tecido e aí a grande função dele é combater o micro-organismo, combater o patógeno que tiver ali naquele local, mas também reparar o tecido lesado que existe ali naquele local. Então, olha, só para mostrar para vocês de uma maneira geral, sem ficar entrando muito em detalhes de moléculas e tudo. A gente vai ter no tecido, aqui a gente tem uma representação geral do tecido, no decorrer da aula a gente vai ver com mais detalhes essas várias coisas que estão acontecendo aqui, mas eu quero focar agora aqui no vaso sanguíneo. Você pode ver que aqui as células do vaso, as células endoteliais, elas estão expressando na sua membrana, olha, essas moléculas aqui, que são as chamadas moléculas de adesão. E ao mesmo tempo, no tecido inflamado, vão estar sendo produzidas substâncias que vão chegar nessas células que estão circulando nos vasos sanguíneos e vão fazer com que essas células expressem em suas membranas moléculas que são receptores para aquelas moléculas de adesão que estão ali no endotelio. Então, essa célula, esse neutrófilo, por exemplo, quando ele passar ali por perto de um local onde está acontecendo um processo inflamatório, ele vai estar expressando esses receptores em sua membrana e aí na hora que ele encontrar essa molécula de adesão aqui no endotelio, ele vai então passar através das células do endotelio. Lembrar que nesse momento a gente tem um aumento da permeabilidade, a gente tem um espaço existindo entre células do endotelio permitindo a passagem desse neutrófilo para o tecido. Essa passagem é conhecida como diapedese. Então, só recordando, os sinais da inflamação, tanto o calor quanto o rubor vão ser causados pela vasodilatação, que está levando mais sangue ali para o local inflamado. O tumor e a dor já são causadas pelo aumento da permeabilidade vascular, que vai causar então uma saída de fluidos e de proteínas e de células para aquele local. A gente fala que está tendo a saída de um exodato. Um exodato nada mais é do que um fluido junto com proteína, que é diferente de um transodato. O transodato é quando sai só fluido, não tem proteína. Aqui a gente tem um exodato, onde a gente tem a saída de fluido e de proteínas além de células. E aí todo esse processo, e aí principalmente quando você tem uma inflamação crônica, uma inflamação que não se resolve rapidamente, você acaba gerando uma perda de função daquele tecido que está inflamado. Então vamos entender o processo inflamatório desde o começo. Como é que começa o processo inflamatório e aí como é que se dá a progressão da inflamação. Vamos imaginar que você então está colhendo uma flor em um jardim, colhendo uma rosa em um jardim, mas aí você não viu que aquela rosa tinha um espinho e aquele espinho acabou perfurando a sua pele. É isso que a gente está vendo aqui então. A gente tem o espinho que está perfurando o tecido epitelial, a pele da pessoa e atingindo o tecido que está ali logo abaixo dessa pele. E aí então, a primeira coisa que acontece quando você tem essa situação é que você vai ter uma lesão das células do epitélio, das células que fazem parte ali daquele tecido local. E essa lesão, além de causar a destruição de algumas células aqui desse epitélio, ela vai servir como uma porta de entrada para o tecido que está abaixo do epitélio, como uma porta de entrada para o organismo da pessoa. E aí pode ser que esse espinho do nosso exemplo não fosse um espinho que estivesse estéreo. Aliás, na verdade, é muito pouco provável que isso acontecesse. Na verdade, esse espinho teria ali alguns micro-organismos na sua superfície, micro-organismos que agora conseguem enxergar o tecido ali abaixo daquele epitélio. E aí essa lesão das células do epitélio associada a essa presença de micro-organismos vai acabar causando a ativação de macrófagos, mas também de mastócitos. Por que esses macrófagos vão ser ativados? A gente tem que lembrar, quando a gente falou lá na imunidade inata, daqueles padrões moleculares, que são os pumps, que são padrões moleculares associados a patógenos, que são moléculas que existem na superfície dos patógenos que vão ser reconhecidas pelo macrófago e provocar a ativação desse macrófago. O macrófago ativado vai começar então a secretar os mediadores que vão gerar toda a resposta inflamatória. Além disso, mesmo que esse espinho fosse um espinho estéreo, que não tivesse micro-organismos ali entrando no local da inflamação, ainda assim a gente teria a ativação dos macrófagos. Por que? Como eu disse, a gente vai ter lesão de células. Essa lesão de células vai causar a exposição dos padrões moleculares associados ao dano, que são substâncias que existem dentro das nossas células e que normalmente não deveriam ser encontradas do lado de fora. Como houve uma lesão, houve um extravasamento dessas substâncias e aí o macrófago reconhece essas substâncias e vê que são substâncias que não deveriam estar ali normalmente. E aí, com isso, acaba havendo então também a ativação do macrófago através da lesão tessidual e através do extravasamento dessas células com a exposição dos padrões moleculares associados ao dano, que são os chamados Dumps. Além dos macrófagos, a gente tem também a ativação de mastócitos. E o mastócito, quando ele é ativado, ele vai secretar a histamina. E aí, a ativação desse mastócito, ela vai se dar através de estímulo mecânico, ela vai se dar através da presença de moléculas do complemento e também através de neuropeptídeos. Neuropeptídeos, a gente vai ver daqui a pouco, que são pequenas moléculas liberadas pelas terminações nervosas. A histamina liberada pelo mastócito, ela vai causar principalmente vasodilatação nesses vasos locais aqui, mas também elas vão causar um pouco de dor. Não só diretamente, mas também diminuindo o limiar de dor naquele local. E outra coisa importante que vai acontecer como fator iniciador da resposta inflamatória é isso aqui. Isso aqui é uma terminação nervosa que existe ali naquele local. É um neurônio que está ali recebendo estímulos dolorosos. E aí, quando há a estimulação de uma terminação nervosa, pelo estímulo do espinho, pelo edema que vai sendo causado ali naquele local, pela ativação de mastócito, isso tudo vai ativar uma terminação nervosa dolorosa. Esse impulso doloroso, ele vai para a medula, mas também vai acontecer desse estímulo ir e voltar ali para o mesmo local. E quando ele volta, ele vai estimular a liberação de substâncias que são chamadas neuropeptídeos. Exemplos de neuropeptídeos são as chamadas neurocininas. A gente tem um neuropeptídeo que é a substância P. Existem vários neuropeptídeos que vão, então, voltar ali para aquele local. Esses neuropeptídeos, eles vão principalmente agir sobre o próprio mastócito, fazendo com que ele libere mais estaminos, mas eles também vão diretamente causar um aumento da permeabilidade vascular e uma vasodilatação naquele local. Então, toda vez que você tem um estímulo doloroso, ativação de terminações nervosas dolorosas, esse estímulo que nasce ali, ele vai gerar um impulso nervoso que vai se dirigir até a medula para que esse estímulo doloroso se torne consciente, digamos assim, mas também vai acontecer um retorno daquele impulso. Então, o impulso, ao mesmo tempo que ele vai para a medula, ele meio que faz um retorno e volta ali para aquele local. E quando esse impulso volta naquela mesma terminação nervosa, você vai ter a liberação desses neuropeptídeos. E para vocês terem ideia da importância disso, é que basta uma estimulação de terminação nervosa, independente de ter lesão tessidual, independente de ter entrada de micro-organismo, você já vai ter um pequeno processo inflamatório. É só você lembrar, quando uma pessoa leva um tapa, por exemplo, não necessariamente aquele tapa gerou destruição de células, gerou entrada de micro-organismo. Claro que não. Mas o simples fato de haver um tapa que estimulou uma terminação nervosa, já vai gerar um pequeno processo inflamatório ali. É só você ver que depois de levar um tapa, a pessoa fica com o rosto vermelho. É claro que não vai ser uma inflamação assim tão vigorosa, porque é um estímulo que é transitório. É um estímulo que chega, mas rapidamente ele se desfaz. Então, não há necessidade de manter um processo inflamatório ali. Bom, e aí, depois disso, então a gente vai ter não só liberação de histamina pelos mastócitos, mas ativação de macrófago. Esse macrófago ativado, então, vai começar a secretar substâncias que vão potencializar a minha resposta inflamatória. Então, o macrófago vai secretar, por exemplo, alguns mediadores lipídicos, que são aqueles mediadores que são derivados do ácido aracidônico. Para quem não viu, tem um vídeo aqui no canal do Aprenda Algo Novo Todo Dia, onde eu falo um pouco sobre o metabolismo do ácido aracidônico. Os principais mediadores lipídicos vão ser as prostaglandinas e os leucotrienos. Essas prostaglandinas e leucotrienos, elas vão causar vasodilatação, vão causar aumento da permeabilidade vascular, elas vão servir como atraente de células ali para o local e também vão promover a ativação de células do sistema imune, como neutrófilos e macrófagos. O macrófago ativado, ele também vai secretar citocinas, principalmente IL-1, IL-6 e o TNF-alfa, que são as principais citocinas envolvidas com o processo inflamatório. E essas citocinas, elas vão ativar o endotélio, ativando o endotélio para que ele passe a expressar aquelas moléculas de adesão. Então, essas citocinas vão ativar linfócitos, vão aumentar o acesso de células efetoras ali no local. Outra classe de molécula que vai ser secretada pelo macrófago ativado vão ser as quimiocinas. As quimiocinas são moléculas que promovem a quimiotaxia, ou seja, elas vão atrair células do sistema imune, como os neutrófilos, para o local da inflamação. E lembrando que as quimiocinas também podem ser produzidas pelo próprio endotélio, de forma a atrair, então, aquelas células ali para aquele local. Outras importantes moléculas envolvidas ali no processo inflamatório são as moléculas do complemento. Como a gente tem a presença de micro-organismos, como a gente tem dano tecidual, a gente vai ter, então, ativação do complemento. Essa ativação do complemento não só vai promover degranulação de mastócitos, mas também a gente vai ter aqueles fragmentos do complemento, como C3A ou C5A, que vão ser, como eu disse na aula de complemento, anafilatoxinas, que são moléculas que promovem a quimiotaxia, que recrutam células do sistema imune ali para o local, de forma que essas células, então, possam atuar na resolução daquele processo anormal que está acontecendo ali naquele tecido. Além dessas moléculas que eu falei, a gente tem a participação também de fator ativador de plaquetas, de óxido nítrico, de bradicinina, que são todas moléculas que estão também envolvidas ali no processo inflamatório e vão ajudar a promover vasodilatação, a promover ativação e recrutamento de células do sistema imune, aumento de permeabilidade vascular, todo esse processo que a gente já falou um pouco aqui. Bom, além dos efeitos locais causados pela inflamação, os mediadores químicos da inflamação, eles também vão ter efeitos sistêmicos, né? Como eles acabam caindo na corrente sanguínea, eles podem acabar gerando efeitos longe daquele tecido onde eles originalmente foram secretados. E a gente vai ter tanto efeitos protetores, quanto efeitos patológicos desses mediadores. E aí os principais efeitos protetores sistêmicos talvez estejam na medula óssea, onde vai aumentar a produção de células do sistema imune, já que elas vão estar sendo mais necessárias. No fígado vai haver um estímulo à produção de várias proteínas, que são as chamadas proteínas de fase aguda. Talvez a mais conhecida seja a proteína C-reativa. Essas proteínas, de uma maneira geral, elas acabam servindo como opsoninas, né? Elas vão opsonizar e ativar o complemento, então, melhorando a resposta inflamatória. E aí vai ter um efeito importante no hipotálamo, principalmente a partir daquelas citocinas IL-1, IL-6 e TNF-alfa, que vão provocar a febre. A febre é importante porque ela vai inativar enzimas dos micro-organismos, ela vai aumentar a eficiência do nosso sistema imune, mas acredita-se que a principal função da febre nesses processos inflamatórios e infecciosos nem sejam bem conhecidas. Mas sabe-se que a febre é, sim, muito importante. E a gente vai ter também alguns efeitos sistêmicos que são patológicos, como, por exemplo, a diminuição da pressão agindo sobre o coração. A gente vai ter uma maior tendência à formação de trombos nos vasos sanguíneos. E a gente vai ter uma queda do estado geral da pessoa, que vai ficar com muito desânimo, a chamada caquexia, que é uma forma do organismo ficar mais parado e poupando energia para o processo de combate àquele estímulo agressor. Bom, então eu tenho um processo inflamatório instalado ali no tecido, eu tenho neutrófilos, eu tenho macrófagos chegando naquele tecido, e aí os neutrófilos estão lá fagocitando e destruindo micro-organismos. Os macrófagos estão fagocitando células mortas, restos celulares, até que chega um momento que aquele processo está resolvido, ou seja, que você não tem, por exemplo, mais micro-organismos ali, porque já foram todos combatidos. Nesse momento, os neutrófilos começam a ficar ociosos, porque eles não têm mais o que combater. E aí esses neutrófilos começam a sofrer apoptose. A gente lembra que o neutrófilo tem uma vida média muito curta, então se ele não está agindo, ele acaba sofrendo apoptose. E aí os macrófagos que estão ali no local, os macrófagos que estão chegando no local, eles começam a reconhecer esses neutrófilos mortos, né? E aí quando eles começam a reconhecer neutrófilos que estão sofrendo apoptose, neutrófilos que estão morrendo, eles começam a entender que o processo inflamatório está resolvido. Aí eles começam a entender que o fator causador daquela inflamação já foi combatido. E aí esses macrófagos, eles se diferenciam em um perfil diferente daquele perfil clássico de macrófago. A gente diz que existem macrófagos do tipo M1 e macrófagos do tipo M2. O macrófago M1 é um macrófago clássico, que vai fagocitar, que vai gerar inflamação, que vai matar micro-organismos. Mas a gente tem um macrófago do tipo M2. Esse macrófago, ele vai produzir citocinas que têm como função diminuir a resposta. E também ele vai secretar fatores que vão recuperar aquele tecido lesado. Essas citocinas são principalmente o TGF-beta e a IL-10. E aí você tem, então, a diminuição da presença daqueles mediadores inflamatórios e aquele tecido vai, então, voltando ao seu normal. Vale lembrar que quando eu tenho um fator causador da inflamação que persiste ali no local, nesse caso eu gero uma inflamação crônica. Na inflamação crônica, eu já vou ter a chegada de linfócitos T. E esses linfócitos T, eles podem se ativar em diferentes perfis. A gente vai ver mais à frente que existem diversos perfis dos linfócitos T helper, entre eles os perfis TH1 e TH2. Uma ativação TH1 vai fazer, por exemplo, com que esses linfócitos fiquem ativando macrófagos continuamente. Essa ativação constante acaba gerando um processo de fibrose, que é a substituição daquele tecido normal por um tecido fibroso e daí vem aquela perda de função que eu falei para vocês. Além disso, o sistema imune começa a tentar isolar aquele patógeno que ele não está conseguindo combater. Isso vai formar uma estrutura que é o chamado granuloma. Por outro lado, pode haver uma ativação do perfil TH2. Nesse caso, vai haver o recrutamento constante de eusinófilos. E os eusinófilos começam a liberar o conteúdo dos seus grânulos que vão provocar a destruição tecidual ali no local. A gente vai ver que os eusinófilos são muito importantes no combate a vermes, a eumintos. Só que eles vão estar ali destruindo o tecido e acabando provocando um remodelamento tecidual. A gente vai ver que esse processo acontece também na asma, esse remodelamento tecidual causado pelos eusinófilos. Bom, com isso a gente termina então o nosso passeio pelo processo inflamatório. Como eu disse, eu tentei criar uma linha de raciocínio que facilitasse o seu entendimento e tentei não ficar entrando em muitos detalhezinhos. Eu acho que o mais importante é você entender o quadro geral do processo inflamatório, as suas causas e as suas implicações. Eu espero que você tenha conseguido entender, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Como sempre, estou disponível para responder as suas dúvidas, para ouvir as suas críticas e as suas sugestões. Não deixe de dar um joinha aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!